Fala aí, galera! Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de Hervest Moon. Seguinte, galera, continuando da exata parte que eu parei no último vídeo. Começamos aqui o verão, né? No último vídeo. E aí teve o festival lá já no dia 1º. Festival da natação. Eu venci sem muito esforço, né? Então vamos lá. Tô vendo aqui que hoje é dia 5, dia 7 já vai ter um festival. Vai ser o festival das galinhas, né? Vou tentar entrar com mais uma galinha pra ver se ela vence. Aí no caso seria a Annabelle, né? Mas o justo seria que ela tivesse mais um coração, né? No dia 4 teve uma tempestade, então não deu pra alimentar alguns animais. Então acabou que alguns deles perderam corações. Mas beleza, vamos lá. Esqueci de colocar o cachorro pra fora, não tem problema. Vamos ver aqui. Ó, inclusive, ó. Teve a tempestade. Já até levou parte da plantação embora. Tempestade é um saco, cara. E é o seguinte, galera. Eu tava vendo aqui, em off, e por incrível que pareça, a Yara, que é a minha vaca mais velha, né? Ela não perdeu o coração. Ela tava com 9 já. Aí teve a tempestade que eu deixei de alimentar os animais e ela continuou com 9 corações. Eu achei bem estranho, mas a minha teoria, né? É que esse jogo tem um tipo de programação. É claro, todo jogo tem programação, né? Linguagem de programação. Só que a contagem aqui dos animais, dos outros NPCs, assim... A contagem de carisma com eles, com o nosso personagem com eles... É contada de uma forma numérica. Então, tipo... Vamos supor assim. Que pra minha vaca ganhar um coração, ela precisa de 10 mil... 10 mil pontos de carisma. Então, se eu venho aqui... É só um exemplo, tá, galera? Vamos supor que se eu venho aqui e converso com ela, ela já ganha 500 pontos. Aí, se eu venho aqui e escovo ela, ela já vai ganhar mais 500 pontos. E por aí vai. Até chegar a 10 mil pontos e aí ela ganha mais um coração, né? O jogo meio que transforma a quantidade de pontos de carisma em coração. E eu acho que é isso que acontece. E aí... Puta, cara. Era pra ter comprado comida de... Os animais aqui. E aí é o seguinte... É como... Assim, ela tava com 9 corações, a Yara. Só que ela tava com... O jogo entendia que a quantidade... Aliás, a quantidade de pontos de carisma com ela tava bem alto. E aí mesmo que eu tivesse... Tivesse deixado de alimentar ela, de interagir com ela. Ela perdeu alguns pontos, mas não foi o suficiente pra perder o coração. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí. Não é nada confirmado, é só uma teoria minha. Olha lá, dá pra ver que não dá nem pra mim tirar leite dos animais. Porque eu deixei de alimentar, né, cara? Como eu disse, quando acontece tempestade ou nevasca no inverno, é só problema, cara. Agora, no caso das ovelhas, já não depende disso, né? As ovelhas, mesmo que você deixar de alimentar elas, o lã que elas fornecem vai do a quantidade de dias que passa. Eu não sei dizer quantos dias que... A cada quantos dias que elas dão lã. Se é uma vez por semana ou se é, tipo, a cada 10 dias. Mas uma hora ela vai acabar dando, independente de você alimentar elas ou não. Agora no caso da Yara, cara, como o festival já é daqui a alguns dias, eu vou ter que apressar ela. Pra ver se ela ganha esses 10 corações logo. Porque com 9 corações, eu não sei se o animal vai ser capaz de vencer o festival. E aí pro mês que vem... A Yara tá bem aqui, ó. Pro mês que vem já vai ser a Jane, né, que é a minha ovelha mais velha. Vou ter que me esforçar pra deixar ela com 10 corações também. Pra... Pra... Pra ela ganhar o festival das ovelhas, né. Depois eu vou ter que voltar aqui ainda pra... Pra alimentar, terminar de alimentar os animais. Ainda bem que hoje não é segunda-feira, cara. Por pouco. Porque daí eu não ia conseguir comprar mais comida de vaca. E aí elas iam ter que ficar mais um dia sem alimento, né. Inclusive ontem foi sábado também e não deu nem pra comprar mais um utensílio lá no TV Shopping. Por causa da tempestade. Plantação de tomate já tá começando a brotar aqui já, né. Deixa eu ver se tem algum peixe grande já pra vender. Tem um. Só um só. Conheço daquilo pelas minhas contas, é 97 já que eu vendi. Pode ser que minha conta esteja errada, né, mas... Não muito também. Aqui no caso das galinhas, elas botaram porque... Esses ovos aqui, na verdade, são do dia anterior. Então amanhã, elas já não vão botar, né. Porque teve o dia de tempestade. Aqui eu não alimentei elas. E aí isso vai resultar nos ovos de amanhã, né. Que elas não vão botar. Não quero mais nem saber de tempestade este ano, cara. Nossa, só dá problema, só. É só prejuízo, cara. Chuva ainda vai, né, mas... De preferência, sem chuva também, né. Ainda mais que eu quero deixar os animais pro lado de fora. Eu vou deixar os animais pro lado de fora. Então tá, agora vamos pra regagem. Quero ver se ainda hoje... É... Eu vou... Vou atrás de semente de flores. Pra plantar aqui, pra receber mais uma Powerberry. E é claro que essa Powerberry eu só vou receber depois que as flores estiverem crescidas já, né. Então vai demorar mais alguns dias aí. Não vai ser tão rápido assim. É, o único problema é que eu vou ter um pouco de trabalho, né. Porque além de regar a plantação aqui, né. Da que eu colho, que eu vendo. Ainda vou ter que regar a plantação das flores. Eu vou ter que regar a plantação das flores. Tá, beleza. Antes de eu lá comprar semente, deixa eu dar uma arrumada aqui, né. Enquanto eu regava, eu tava pensando... Em deixar mais, sei lá, uns dois canteiros no jeito aqui. Vou até fazer já. Porque até onde eu sei, são 90 flores que eu tenho que plantar. Então, se cada saquinho dá pra um canteiro de 9, eu tenho que comprar 10 saquinhos. É isso, né. Então eu vou comprar dois a mais e já deixar plantado, já só pra garantir, só, né. Até porque vai que tem alguma outra tempestade aí, durante esse tempo. E destrua parte da plantação aí, eu não ia resolver. Então agora sim, eu tenho que primeiro ir lá comprar comida pros animais. E depois eu vou atrás de mais semente. Deixa eu ver se eu preciso de... Ah, não. Mas hoje não dá pra comprar de galinha, né. Ainda bem que eu não preciso ainda. O nome do cachorrinho que eles deram aqui, né. O filhote do... Do Clayton com a Hannah. O nome é Ione. Depois eu tenho que ir lá na casa do Stu pra ver que nome que ele deu pro outro cachorrinho também. Só que eu acho que esses cachorros, eles não crescem, tá. Esses dois filhotes. Eles vão ficar sempre desse tamanhinho. Comprar só 99 unidades mesmo. Não tô afim de gastar muito dinheiro com comida ainda. Logo eu quero fazer a outra máquina... Que eu preciso colocar na fazenda, né. Que é a máquina de novelo de lã. Então, eu preciso de mais 20 mil. Pra poder construí-la. Então, agora vamos ver se o On tá na pousada já pra... Comprar as sementes com ele. O Caio tá andando por aqui. E aí, Caio. Ah, que interessante. Por que que eu... Isso daqui eu acho que eu nunca vi. Ele perguntou pra mim a respeito do... Do festival, né. De lançamento dos fogos de artifício. Peraí, eu não tô entendendo. Obrigado, mas... Aquele Caio que bebe na pousada vai estar lá também. Você sabia? Você diz que nós deveríamos fazer e ser amigos. Você fala como criança ou algo assim. Ok, ok. Você está certo. Puta, cara. Eu acho que eu fiz cagada, hein, velho. Eu nem sei. Nunca nem vi isso. Eu te vejo na praia. Eu sinto que o tempo passa mais devagar aqui do que na minha cidade. Cara, eu não lembro de ter feito isso alguma vez. O Caio veio perguntar pra mim a respeito do festival dos fogos de artifício. Que é um evento que normalmente eu assistiria com a minha esposa, né. A Karen. Aí ele perguntou. Como se a gente estivesse combinando de ir pro festival junto. Aí só faltava ficar aquela viadagem de... Ao invés de eu assistir os fogos com a Karen e assistir com ele, cara. Não, isso daí só no fim do mês pra saber mesmo. Porque vai demorar um pouquinho pra chegar o festival. Tomara que eu não tenha feito cagada, né. Imagina, se eu vou deixar de... Vou trocar. Vou deixar de assistir os fogos com a Karen pra assistir com ele, né. Eu acho que é a Pink Cat. Que é a... As flores que dão nesse mês. Custa 200 golds cada saquinho. Dá pra plantar. É isso mesmo. No verão. Legal. Essa Magic Red Seeds aqui. É a flor que dá no outono. O engraçado dela é que... Ela tem esse nome, né. É... Magic Red. Porque na verdade ela é azul. Mas tudo canteiro que você planta. Sempre vai ter uma que vai ser vermelha. E essa vermelha dá pra vender. Eu não sei quanto que vale cada uma. Só que dá pra vender. Mas eu imagino que... Que deva valer bastante. Então eu vou comprar aqui 11 saquinhos dessa mesmo. A Pink Cat. 2.200 golds. Tá bom. Tá. Aqui ele tá falando que a... As sementes vão pra... Vão pro baú, né. Uma que eu tenho meio... Aqui que nem no caso a Toy Flower. Eu acho que é... Que dá pra plantar na primavera, né. Nossa, ela é bem cara, cara. Orange Cup. Nossa, essa é cara também. Eu acho que é essa daqui que quando a gente planta... Dá pra vender depois. E eu imagino que daí vale um bom dinheiro. Poderia até tá... É que ela é meio cara, cara. Mas... Poderia até tá plantando já um pouquinho dela. Mas vou deixar passar, vai. Então beleza. Agora é só ela é plantar. Vamos ver se eu consigo ver... O cachorrinho do Stu. A Ellen deve tá aqui, né. Olha, ele tá bem aqui, ó. Vamos ver que nome que deram pra ele. Tim. É, eu acho que no caso do Stu... Do Stu, ele sempre dá... Ele sempre fica com esse nome, né. Tim. Então, galera. Eu fiz uma pausa aqui. Porque eu tava pesquisando a respeito de um peixe lendário. Que dá pra pegar. E eu... Se eu não me engano, esse peixe dá pra pegar... É... Durante o verão. E o interessante dele... É que... A gente tem que primeiro jogar um peixe pequeno... Lá no oceano. Pra poder pegar ele. Seria uma boa tentar trazer isso já nesse vídeo, né. Eu vou ver se... Assim que eu encerrar as minhas tarefas... Que eu preciso fazer aqui... Eu tente a sorte pra pegar esse peixe aí. Vamos ver, né. Por enquanto eu vou... Me focar aqui no que é essencial. Antes de plantar... Deixa eu voltar aqui no celeiro rapidinho, né. Antes que eu esqueça de... De alimentar os animais que faltaram. Então ainda falta... Quatro unidades de alimento. Quatro unidades de alimento. Beleza. Agora sim eu vou plantar. Uma plantação bem bonita aqui, né, cara. Inclusive depois que crescer todas as flores... Eu vou até deixar aqui um tempo. Elas bonitinhas aqui um tempo. E aí quando tiver... Acabando o verão, só pra não perder... Eu vou dar todas de presente pra Karen. Até pra recuperar um pouco os corações com ela. Eu acho que vai dar pra recuperar bem até, né. Ah, faltou um canteiro ainda. Eu acho que eu calculei meio errado aqui. Mas já deu já a quantidade. Vou até destruir esse canteiro aqui. Aí, beleza. Agora eu vou regar, né. Aqui como tá tudo coladinho, eu posso carregar o regador no máximo. Até pra acelerar um pouco o processo aqui, né. E aí E aí E aí E aí E aí Então o Zeck já passou aqui já. Daqui a pouquinho eu vejo quanto que eu fui de dinheiro. É, deu pra regar tudo, hein, cara. Rendeu pra caramba. Então tá, o que falta fazer hoje, cara? Uma coisa boa seria já começar a deixar os canteiros de grama que eu quero fazer depois preparados aqui. Mas antes de começar a cavar, né, eu vou me focar aqui em cortar o mato. Olha, eu tô com 26 mil de dinheiro. É, hoje não deu pra receber muito, né. A única coisa que deu pra vender foi a maionese e aquele peixe lá. Quero encher isso daqui de mato, hein, galera. Mato eu digo a grama, né, não esse mato aqui, esse mato feio. Se vocês estão interessados na popura e seja pra namorar ou já é casado com elas, por incrível que pareça, até que ela não gosta, ela não odeia esse mato aqui não, viu. Ela gosta desse mato aqui. Ela não gosta tanto como se flores se flores, né. Acho que flor é o presente que ela mais gosta de receber. Mas esse mato aqui, por incrível que pareça, ela gosta também. Só que aí você vai ter que dar uma quantidade muito grande, né, pra ela todos os dias pra evoluir o relacionamento com ela. Mas pelo menos fica de graça, né. Aí no caso as flores também são de graça, mas aí vocês vão ter que ir lá pra cima, lá perto da montanha pra colher todos os dias, né. Mas mesmo assim eu acho que compensa mais as flores mesmo. Então eu vou dar uma pescada aqui, vou ver o que vai dar pra pescar, né, porque a estamina do Zé Gril já não tá lá essas coisas e já tá meio tarde também. Seguinte galera, eu peguei... Eu vou dar uma pausa aqui na pescaria rapidinho. Eu peguei dois peixes pequenos e eu quero testar eles lá no oceano pra ver se eu consigo pescar o peixe lendário. Tomara que dê certo, né. Aí no caso é um peixe pequeno que eu jogo como isca por dia, tá. Se eu, no caso aí, não der certo de eu encontrar esse peixe lendário, de eu fisgar ele. Aí amanhã eu vou ter que voltar e jogar mais um peixe pequeno pra tentar de novo, entendeu. Mas eu acho que quando você tem a vara melhor, né, e se você fazer o procedimento tudo certinho, não fica muito difícil de encontrar não. Deixa eu só jogar o lixo aqui no cisto já, pra liberar um pouco de espaço. Vou ficar até umas quatro horas aqui. Se não der certo eu vou embora. Aí no caso, se não der certo, eu acho que deve ser por causa do... O que que é isso, rapaz? Outra coisa que é novidade pra mim, galera. Deve ter respeito... Pera aí. Uou. Uma carta... Do fundo do oceano. Do fundo do mar. Diga, Zé Grilo. Você planeja... Ficar aqui na vila pra sempre? Cara, tá virando boelagem demais isso daqui, cara. Isso daqui tem a ver com aquele lance lá do... Da conversa que eu tive com o Caio no começo aqui do dia, né? Sim, pra sempre? Ou... Talvez eu saia um dia. Vou responder sim pra sempre, né? Isso é com você. Então, o que acha de me dar isso? Obrigado. Em retorno? Caramba, velho. É a primeira vez que eu... Eu vou te dar essa poção do amor. Caraca, é o perfume, velho. É a primeira vez que eu consigo perfume. Não, na internet... Eu já li um monte de vezes a respeito desse perfume, cara. Mas... Nossa, mano. É a primeira vez que eu consigo encontrar ele. Então tá, eu joguei aqui o peixe pequeno. Já vai ficar de título já pra esse vídeo, hein? Como conseguir o perfume. Olha lá, já peguei o peixe já. Não, na primeira fisgada, galera. É fácil, eu falo pra vocês. É, não tem segredo não. Só pegar o peixinho e jogar lá. A próxima fisgada já é o peixe lendário já. Caramba, velho. Esse dia rendeu, né? Tô com três peixes lendários pegos agora. E olha, de quebra, ainda sem querer, eu consegui pegar o perfume. Claro que eu vou dar esse perfume pra Karen, né? Eu acho que o melhor presente que tem pra dar pra sua garota é o perfume, cara. Só que é bem raro de conseguir, né? Eu mesmo... Acreditem ou não, galera. Eu consegui na sorte mesmo. E aí, eu não sei se tem alguma... Teve alguma coisa a ver com... Com aquela conversa que eu tive lá sobre os fogos de artifício lá com o Kai. Ou se é a respeito do horário mesmo. Se você for num horário, assim, bem tarde. De madrugada. Durante o verão. Aí, no caso, tem que ser durante o verão, né? Porque você consegue o perfume com o Kai. Esse peixe aqui eu não vou aproveitar que eu tô aqui. Eu vou deixar na geladeira mesmo. A única coisa que eu sei mesmo é que tem que ser no verão. Agora, a respeito de horário ou se tem aquele evento lá com o Kai lá. Aquela conversa lá. Aí, eu já não sei se é essencial pra tá conseguindo perfume. Depois eu dou uma pesquisada aí. Quem sabe no próximo vídeo, eu diga pra vocês aí. Então, beleza. Vamos lá, dia 6. Então, vamos ver, né? Vou entregar o perfume pra Karen. Ela tá com 7 corações. Obrigado. Está ok se eu usar isso no próximo festival? Todo mundo vai ficar maravilhado pelo quanto é adorável esse cheiro. É. Continua com 7 corações, né? Estranho, cara. Eu achava que o efeito ia ser melhor. Mas tá bom, vai. Bom, amanhã vai fazer sol. E amanhã vai ter... O próximo festival, né? Vou tentar ganhar esse festival aí até pra... Mais uma galinha começar a botar ovos de ouro. Mas assim, eu não faço muita questão, não, né? Eu já ganhei o festival do ano passado. Aqui, pelo jeito, o Rick veio convidar a gente pro festival. Então, aí no caso... Deixa eu até mostrar pra vocês. Eu vou... Vou levar a mais velha, né? Aqui, no caso, é a Annabelle. Tomara que até amanhã ela esteja com os 10 corações. Porque senão pode ser que eu tenha problemas, né? A plantação de abacaxi começou a crescer, hein, cara? Deixa eu interagir bem com a Yara aqui, né? Escovar e conversar com ela certinho. Pra acelerar o processo aí, quero que ela ganhe mais esse coração logo, cara. Chegar a 10 logo. E aí, com certeza, ela vai vencer o festival. Peraí que eu tô me enrolando aqui, hein? Outra dúvida aí, sobre aquele evento lá do perfume, é a respeito da... Tipo, ele perguntou se eu queria ficar na vila pra sempre. Aí, se eu respondesse que um dia eu iria embora, será que tem aí alguma diferença? Fica a dúvida aí também, né? Outra coisa que eu vou ter que procurar saber. Pra falar com vocês depois. Então é o seguinte, galera. Eu fiz uma pausa aqui, porque eu queria fazer duas pesquisas aqui. Primeiro, eu dei uma olhada no calendário lá. E eu vi que hoje é aniversário do Rick. Do Rick não, do Cliff. Opa! Bastante peixe cresceu aqui, hein? Hoje é aniversário do Cliff. Vendi mais 5. Então eu deveria levar alguns presentes pra ele. E um presente que ele gosta bastante são ovos cozidos, né? Tem que cozinhar os ovos pra jogar... Aliás, tem que pegar os ovos pra jogar na fonte thermal pra eles cozinhar. Daí eu levo de presente pra eles. Pra ele. E outra coisa, eu fui pesquisar a respeito do perfume, né? E aí, pelo que eu li lá, na verdade, não tem nada a ver com aquela conversa a respeito do... Do festival, dos fogos de artifício. O que tem a ver mesmo é com... Com uma tempestade que teve. Que no caso aqui foi no dia 4. E então assim, galera. Toda vez que tiver uma tempestade no verão, no dia seguinte vocês podem ir na praia, que vai ter aquele evento lá. Do Kai aparecendo. Pra lhe dar o perfume. No caso, vocês vão entregar a garrafa pra eles. E ele vai te dar o perfume. Só que aí, tem aquela pergunta que ele fez lá. Se a gente vai ficar pra sempre na vila. E ali, tem que responder que realmente nós vamos ficar pra sempre na vila. Pra poder receber o perfume, tá? Então, se acontecer com vocês, né? Se tiver aí uma tempestade durante o verão. Aí vocês façam todo esse procedimento aí. Pra poder ganhar o perfume. É, pelo menos uma coisa boa. A tempestade trouxe, né? Então tá, já reguei a plantação aqui. E aí, como eu vou levar os ovos pra dar de presente pro clife, eu resolvi deixar pra... Pra cuidar das galinhas mais pro final aqui, né? Fiz a rigagem primeiro. Ah, cara, mas hoje não tem ovo. É verdade, velho. Por causa daquele dia lá que não deu pra alimentar elas. Então, agora complicou. Mesmo assim, eu tenho que alimentar. Ah, o que eu posso dar pra ele agora? Eu vou ter que parar pra pesquisar de novo. Uma segunda opção de presente. Pra ele gostar, né? Se bem que, no caso do clife, cara... Não precisa nem caprichar muito. Porque eu acho que o nível de carisma com ele já tá bem alto, né? Até por causa de todos os eventos que teve no ano passado. Até que eu ajudei ele a receber aquele emprego lá. Na adega. Então tá, galera. Eu até fui pesquisar aqui, mas pelo que eu vi, os presentes que... Entre os presentes que ele mais gosta, além do... Dos ovos cozidos. São receitas. Então, como eu não quero fazer receitas ainda, eu vou ter que ignorar esses presentes que ele mais gosta. Pra dar um que ele gosta um pouco menos. Vou pegar flor mesmo. Vou encher a mochila de flor aqui. Pra poder levar pra ele. Então eu acho que ou ele vai estar lá na adega, trabalhando. Agora tarde, né? Ou ele vai estar... Lá na pousada. Na igreja eu acho que ele não vai estar, não. Aí no caso, a pink cat, a flor que eu plantei, é justamente essa daqui, né? Eu acho que ela vai estar lá na base. Padra. Padra! Tá, então eu tô chegando perto da adega aqui. Vamos ver se ele vai estar aqui, né? Ó, tá aqui, ó. Na parte da tarde eu acho que ele fica justamente aqui mesmo. É, o que ele fala ali, independente de ser um presente melhor ou pior, o que ele fala acaba sendo igual, né? Eu não sei se o carisma que a gente vai receber com ele vai ser maior ou não. Eu acho que no caso de dar flor pra ele, eu acho que o carisma acaba sendo um pouco menor. Agora a fala dele ali é igual. Então beleza, o que falta fazer hoje, cara? É, eu acho que eu vou, eu vou já pedir pro Saibara fazer a próxima marca, né? Cara, eu tenho uma quantidade boa de dinheiro. Vai até sobrar dinheiro pra mim, né? Se eu já pagar os 20 mil pra ele. Então eu vou fazer justamente isso. Mas antes eu tenho que pegar aqui a da Mantite. Que é o minério que eu vou precisar entregar pra ele. A respeito desse negócio de perfume, galera, teve uma época que eu fui tentar fazer, só que a dica, né? Antigamente não tinha tanta dica na internet quanto tem hoje. E a única dica que falava era que se no verão, depois de uma tempestade, a gente encontrasse uma garrafa, era pra entregar pro Kai. Só que assim, eu não sei como é que encontrava essa garrafa. Aí tipo, teve uma vez que pescando, eu encontrei uma garrafinha dessa, ó. É, tem uma mensagem dentro da garrafa, só que é uma receita. E aí eu fui tentar entregar pro Kai, num dia aleatório ali, e ele não gostou. Aí eu achei estranho, né? Deve ser verdade, deve ser mito esse negócio de perfume aí, cara. Ou deve ser em alguma outra versão desse jogo, aquela versão de garotas lá. Mas ele não gostou, cara. Mas eu aqui, na verdade, tinha feito da forma errada, né? Na verdade, tem que chegar lá na praia, um dia depois da tempestade, e encontrar a garrafa lá. Não é uma garrafa que a gente consegue ir pescando. Inclusive, não sei nem na onde que eu consegui pescar aquela garrafa ali que eu tenho. Mas ela vem com uma receita. Ela é útil porque mostra uma das receitas que dá pra fazer, né? Então tá, será que tá aberto aqui ainda? Tá, beleza. Então tá, já tem a opção aqui, né? Da máquina de novelo de lã. Então, beleza. Tô entregando aqui o minério pra ele. Então daqui cinco dias eu posso voltar pra adquirir a máquina. Vai ficar aí de título pro próximo vídeo, né? Então, beleza. Eu acho que agora eu vou lá regar a plantação de flores. Depois eu encerro o dia pescando. Beleza, o zé que passou aqui. Hoje até deu pra vender os ovos e um pouco de peixe, né? Fui pra dez mil. Eu tava com seis mil, fui pra dez. Tá bom. Então agora eu vou pescar pra finalizar o dia aqui. Tenho mania de querer sair com o cavalo, cara. Então beleza, galera. Finalizei a pescaria aqui. Vamos ver como que foi hoje. Peguei quatro peixes pequenos, dois do médio. O resto foi tudo lixo. Tá bom, né? Falando um pouquinho a respeito de pneu, de pneu, asdeia. É que eu trabalho com pneu e agora eu tô com essa mania aí. A respeito dos peixes lendários. Eu peguei três, né? Então falta três ainda. E aí, deixa eu ver se eu lembro aqui. Um deles eu sei que eu tenho que pegar depois que eu fizer todas as receitas que utilizam peixe. Sushi, sashimi, essas coisas aí. Eu acho que são três ou quatro receitas. Depois eu tenho que ver. Assim que eu fizer elas, o peixe vai ficar disponível. Eu só não sei dizer agora em qual lugar que eu tenho que pegar ele. Porque tem um lugar específico, né? Então um deles é esse daí. Tem mais um que eu tô trabalhando pra poder pegar ele, né? Tem que vender 200 peixes pra ele ficar disponível. Então até agora eu vendi... Eu tava com 96. Nesse vídeo eu vendi mais 6. Então eu fui pra 102, né? Isso se minha conta não estiver errada. E aí o último só vai ficar disponível justamente depois que a gente conseguir ter pego os outros 5, né? Então são esses os três peixes lendários que ainda faltam pra mim. Tá, beleza. Vamos lá. Encerrar mais esse dia aqui. Mais um dia que foi bem longo, na verdade, né? Beleza, dia 7 agora. Vamos ver, né? Se a minha galinha conseguiu mais um coração. Beleza, conseguiu, ó. Importante. Então agora a Nabele vai ficar mais forte. E a Yara nada, cara. Eu tô achando que esse jogo tá bugado, velho. Porque ela não ganha mais um coração nunca. Tá muito estranho isso daí. Amanhã vai estar ensolarado também. Então eu vou trabalhar normalmente aqui. E aí assim que eu finalizar os trabalhos, eu... Vou lá, pego a Nabele e já levo lá pro... Pro festival, né? Então tá, galera. Tá ficando meio tarde já. Eu vou dar uma pausa na regagem aqui, cara. Eu ainda tenho que encontrar a Nabele. Quando eu tava em off, eu... Eu fui colocando as galinhas todas do lado de fora aqui. Se bem que aqui, no caso, né? Qualquer uma serve. Todas estão com 10 corações. Mas não vou trair a Nabele não, né? Tomara que o festival seja até as duas, né, cara? Se não... Eu vou perder ele. Caramba, tá difícil de achar a Nabele. Nossa. Não, fica vendo. A última galinha que eu ver vai ser a Nabele, cara. Até que enfim. Eu tava, mais uma vez, achando que o jogo tava querendo me trollar aqui. Pera aí, galera. Espera aí que eu tô chegando, hein? Tô chegando aqui com a galinha vitoriosa. Mas chegar lá... Tudo esse esforço pra pegar a galinha, pra levar ela lá. Chega lá, eu perco na primeira batalha. Não sei se batalha é a palavra mais... Mais... Mais adequada aqui, né? Porque... É uma competição de galinhas. Beleza, tá rolando aqui ainda. Não vou nem conversar muito com o pessoal aqui. Acho que a Karen não tá por aqui, não, né? Impressão minha, mas... Só tem homem aqui, cara. Porra. É justamente com aquele negócio lá, né? Rinha de galo. Só que aqui no caso é galinha. Geralmente como é coisa de homem, né? Homem muito... Zé Maleto também, pra fazer uma coisa dessa. Só que aqui no caso, aqui... O pessoal leva de boa, né? Vamos conversar com o Rick aqui. Você vai entrar com alguma galinha? Sim. Primeiro aqui, ela vai lutar com a Princess. Não custa nada dar uma relembrada aqui, né? De como que joga. É, tem que apertar o X. Eu gosto de apertar o X sempre quando a minha galinha tá voltada. Pra galinha adversária, né? Igual no caso foi mostrado aqui, né? Eu acho até que essa é a maneira correta de vencer. Esperar ela parar. Aí. Beleza, agora foi bem. Agora eu fiz certinho. Beleza, mais um pouco. Aí, garoto. Mais um... Ah, acho que nem precisou, né? Então vocês entenderam ali, galera. Toda vez que a minha galinha estiver de frente pra ela, eu tenho que apertar o X. De frente pra adversária, no caso. Eu tenho que apertar o X pra ela dar aquele susto no adversário. E o ideal é deixar pra apertar o X sempre quando tá realmente de frente pro adversário, né? Deixa eu esperar ela fazer primeiro. Ah, não. Não vou esperar, não. Ela se virou ali. Seria bom se elas ficassem um pouco... Aqui eu vou perder, cara. Errei aqui. A adversária, ela saiu da minha frente ali, bem na hora que eu aperfei, cara. Aí eu fiz cagado. Ah, fazer o quê, né? Mas tá bom. Vamos lá. Vamos embora. Tem coisa pra regar ainda hoje, cara. A plantação aqui tá crescendo bem, ó. A de tomate já deu uma avançada boa, já. Então, vamos lá. Vamos regar as flores. Tomara que dê tempo de pescar depois ainda. Ó, as flores começaram a brotar também. Logo, logo já... Elas vão ficar no jeito, já. E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, reguei tudo bonitinho aqui Acho que ainda é tempo de dar uma pescada ainda hoje, né? Vamos ver se vai dar pra pegar alguma coisa Então, beleza, galera, finalizando a pescaria aqui, né? Peguei 5 do pequeno e 1 do médio, tá bom? Vamos lá jogar tudo no laguinho Depois eu encerro mais esse vídeo Nossa, esse vídeo eu gostei de ver, galera Rendeu pra caramba Primeiro teve a aquisição do perfume, né? Que foi algo inédito pra mim Logo em seguida eu já peguei mais um peixe lendário, né? Só não deu pra fechar com chave de ouro Porque eu perdi o festival das galinhas, né, cara? Senão seria excelente Mas, nossa, tá bom demais, cara Tanta coisa que eu já consegui fazer E eu tô ainda no verão do segundo ano Nossa, eu passei reto do laguinho lá e não... Fui falando, falando, falando Acabei esquecendo Então, beleza, vamos lá Só vou guardar esse lixo lá Então, beleza, galera, o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Se possível, deixa o gostei aqui embaixo E se inscrevam no canal aí Pra acompanhar os próximos vídeos, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou!